Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga quando recebeu uma carta de seu pai, Dom João VI, ordenando seu retorno para Portugal, se submetendo ao rei e às cortes. Mas mesmo antes da elevação do Brasil à condição de reino, já percorriam pelo país ideias libertárias entre as elites políticas. José Bonifácio, seu ministro de Estado, enviou-lhe uma carta aconselhando-o a romper com Portugal. Sua esposa, Maria Leopoldina, também mandou mensagem advertindo Impelido pelas circunstâncias, Dom Pedro pronuncia a famosa frase no 7 de setembro Independência ou morte? Acompanhe na NBR a cobertura especial do desfile de 7 de setembro a partir das 8h20 da manhã.